Música Em Salvador um dançarino com suspeita de leptospirose. A doença infecciosa é provocada pela urina do rato. Com as chuvas, os riscos aumentam. Foram quase sete dias internado no hospital Couto Maia, referência em doenças infecciosas, mas Cleidson Salustiano Francisco dos Santos, de 37 anos, conhecido como Barata, coreógrafo do grupo Fitdense, não resistiu. Ele estava com leptospirose. A direção do hospital disse que Cleidson já chegou aqui com um quadro grave da doença. Ele apresentava uma síndrome provocada pela leptospirose, que causa a icterícia, que deixa o corpo amarelo, insuficiência renal e hemorragias. No caso do dançarino, a mais grave, pulmonar. Se ele tem sinal de gravidade, a indicação é de internação para a intervenção imediata. O uso de antibiótico também está indicado na infecção, na leptospirose, para o combate direto à bactéria. Nas enchentes e alagamentos, a urina dos ratos, que contamina esgotos e bueiros, se mistura à água e à lama. Quem entra em contato pode ser contaminado. Por isso, o período de outono, quando mais chove aqui na Bahia, causa tanta preocupação. A chuva lava o terreno e leva essa água e concentra a bactéria nas partes mais baixas dos bairros. A maioria das pessoas sabe quais são os fatores relacionados ao risco de contrair leptospirose. No entanto, elas estão na parte baixa, recebem aquela inundação, a sua casa é alagada, ela só tem um sofá, uma geladeira, ela precisa e quer salvar aquilo que ela possui e acaba tendo contato com essa água contaminada. Aqui em Salvador, o número de casos da doença vem aumentando nos últimos anos. Em 2016, foram notificados 78. Em 2017, 97. E em 2018, 113. Este ano, já foram 26 casos. Nós temos três distritos prioritários, pelo retrospectiva de casos nos últimos cinco anos. Então, nós temos as áreas quentes, que seriam os distritos de Suburro Ferroviário, Pau da Lima e Cabula Beiru, que tem o maior número de casos registrados. Nessa época de chuva, muita gente já sabe que tem que tomar cuidado com a doença. Preocupa, porque a gente vive no meio de tantas coisas, sabe? Então, preocupa muito. Você mora onde? Eu moro aqui próximo. Tem rato na localidade que você mora? Nas ruas, tem. É assustador, né? E, inclusive, a morte desse rapaz agora ficou... É muito triste. O enterro do dançarino Cleidson, que era conhecido como Barata, vai ser amanhã às 10 da manhã no cemitério do Campo Santo, no bairro da Federação. TV Creepy Yuna TV Creepy Yuna Tchau, tchau, tchau. Obrigado.